Olá Instagram, pessoal do YouTube também que tá vendo gravado, vamos lá, vamos mudar o cenário aqui, bora? Hoje é domingão, né, fazendo um cenário diferente, deixa eu baixar um pouco aqui, só pra isso, acho que agora ficou melhor, meio-dia, cara, olha que horário bem legal, você que tá vendo gravado, eu estou gravando num domingo, meio-dia isso daqui, vocês não estão entendendo, deixa eu chegar mais pra cá, essa vista legal, eu adoro, né, não é porque é a que tem, é porque eu adoro essa selva de pedras maravilhosa, mas vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho, cara, eu, em verdade, você que tá vendo gravado, você que tá entrando aqui ao vivo, eu nem avisei pra ninguém que eu iria estar aqui, deixa eu mandar aqui no grupo do Telegram, deixa eu mandar no grupo do Telegram, como é que eu copio aqui, eu acho que dá pra eu copiar aqui, copiar link, compartilhar aqui, eu posso compartilhar no Telegram, cadê Telegram, aqui, invencíveis, enviar, pronto, tô enviando lá, convidando os invencíveis, se você não é um invencível ainda, e eu digo invencível a galera do grupo, do Telegram, eu tenho um grupo no Telegram chamado Invencíveis, invencível quem é? É quem não se dá por vencido nunca, é quem faz de eventuais tropeços passos de dança, tá? Blackburg School, meu amigo Paçoca, meu querido, meu lindo, olha o que eu tô ouvindo, cara, eu tô ouvindo aquele Blackabilly, o Rockabilly, né, cara, botei Rockabilly lá, maravilhosos os álbuns que tem no YouTube, obrigado aí pela indicação, nossa, é fera, cara, tô apaixonado, ouvi hoje o tempo inteiro, tá, estudando e ouvindo o Rockabilly, tá bom? Olá, Heloísa, tudo bem? E aí, Marga, quanto tempo, tudo bem com você? Gente, eu botei o negócio de um filtro aqui, como é que eu tiro isso, como é que eu mudo isso? Fiquei meio estranho com esse filtro. Ah, tá, mas agora já foi, vamos de filtro mesmo, acho que não muda muita coisa não, mas vamos lá, calma, mexi em alguma coisa aqui, mas tá valendo, vamos, vamos que vamos, remover, vamos lá, vamos lá, entrei, então voltando a falar, né, entrei, entrei, olha só que dia mais lindo que tá aqui em São Paulo, um calor daqueles, né, e a que veio pra cá e eu falei com ela, falei, ó, tá vindo e tal, ela veio me visitar e trazer algumas coisas do Paulo, é que teria evento, né, e ela que sempre preparou tudo pra mim, ela que sempre cuidou dos eventos, e eu falei com ela, ó, traz roupa de frio, porque aqui faz um frio danado a noite e tal, menina, tá um calor que vocês não estão entendendo, fez frio em alguns meses, agora tá só calor, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal, tá, esse é o intuito da live de hoje, uma live surpresa, né, uma live relâmpago aqui de domingão, o pessoal dos invencíveis estão entrando, como eu tava falando, eu tenho um grupo do Telegram chamado Invencíveis, tá, Invencível é quem nunca se deu por vencido, ou quem não se dá por vencido a partir de agora, quem decidiu, né, que vai, que pode até tropeçar, mas não vai parar nunca, ou seja, Invencíveis são aquelas pessoas que não se entregam, que não se dão por vencidos nunca, tá bom, então se você se considera invencível, se você quer desenvolvimento pessoal, tá, se você tá buscando isso na sua vida, tem um grupo no Telegram, eu vou colocar lá no meu link da Bill, tá, ou você pode me chamar no direct também, que eu te mando o link pra você participar dos invencíveis, tá bom? Tava agora ali terminando a minha, a minha aula de, de, de teoria, né, da, da psicanálise clínica, que é uma especialização que eu tô fazendo agora, Júlio, mas você tá fazendo pra atender em psicanálise? Não necessariamente, tá, eu tô fazendo em psicanálise clínica, não necessariamente eu tô fazendo essa especialização pra entender um pouco mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, né, sou especialista internacional em comportamento humano, tá, tenho algumas formações em PNL, em física quântica, PNL, perdão, e inteligência emocional, tá, tenho, sou treinador comportamental, coach, psicanalista, enfim, desenvolvedor de pessoas, é isso que eu intitulo, né, o todo, que eu acho que fica mais fácil o entendimento, desenvolvedor de pessoas é quem desenvolve pessoas, né, com obviedade na palavra, enfim, e agora eu tenho que fazer uma monografia, né, pra essa conclusão, e aí eu decidi ali agora o tema da minha monografia e vou dividir com vocês aqui e já vou começar a trabalhar um pouquinho com vocês aqui isso, por que trabalhar com vocês? Porque eu aprendo, né, quando eu começo a ensinar, a trazer o meu entendimento, né, trazer a minha retratação sobre um ponto, seja um livro, seja um estudo científico, seja algo que eu quero falar, eu começo a formular ideias, eu começo a criar conexões em sinapses, né, ou seja, em aprendizado, tá bom? Então, estrangulamento do meu verdadeiro, do verdadeiro eu, estrangulamento do verdadeiro eu, vai ser a minha, a minha tese aí que eu vou trabalhar aí, em cima da monografia, e o que que é o estrangulamento do verdadeiro eu? É porque você, talvez, e muito, obrigado Marga, talvez, e bem provavelmente, você foi estrangulado no decorrer da sua vida, ou seja, você foi estrangulado no decorrer do seu desenvolvimento, né, na sua infância, na sua adolescência, você foi estrangulado do próprio eu, o que que é isso? Você, começaram a dizer pra você o que que era certo, o que que era errado, só que o que era ideal, e aquele ideal, na verdade, era o ideal daquela pessoa, porque o ideal é a ideia de alguém, então começaram a falar pra você quais eram os ideais deles, seus pais, pais substitutos, professores, pastores, né, começaram a doutrinar você e muitas vezes apagar e esmagar o seu próprio eu, então estrangulamento do próprio eu, na psicologia a gente fala do estrangulamento do ser, né, o estrangulamento, a zona de estrangulamento é o momento que alguém quer te forçar a ser como ela, ou seja, que você seja o ideal daquela pessoa, a ideia dela, né, esse é o grande ponto, e essa é a... deixa eu desligar o som aqui, mas dá pra ir falando, tá, se eu sair de perto desse negócio ele cai, porque tá ventando agora de São Paulo, desligou o som pra mim, agora, tá virando aqui, gente, começou a... agora, não cai trem, fica aí, aí, pronto, está caindo, tá caindo, vou botar o pé aqui, pronto, botei o pé, acabou, então estrangulamento do próprio eu, que vai ser a minha tese de monografia, e eu vou começar a constituir, trazer pra vocês aqui agora pra começar a fixar em mim, né, pra começar a formular as ideias da minha escrita, mas principalmente pra somar um pouco na sua vida, pra fazer você refletir um pouco, né, o que que um desenvolvedor de pessoas faz, um psicanalista, um psicanalista, um psicólogo, um hipnólogo, hipnoterapeuta, no caso, ou qualquer outro desenvolvedor de pessoas que venha te ajudar, traz os seus comportamentos inconscientes, a sua consciência, pra que você possa escolher, né, escolher de fato se você quer mudar aquilo ou não, até porque você tem livre-arbítrio, então, esse estrangulamento do verdadeiro eu, né, por que o verdadeiro eu? Porque existe um você, um você de verdade, um você essência, um você com propósito, um você com um chamado, você pode, de uma forma espiritual, tratar também, e esse você com propósito, esse você, esse chamado que existe pra você, esse propósito que existe pra você, ele precisa ser descoberto por você, né, tem um, tem um, um, um pensador contemporâneo chamado Nietzsche, que ele tinha uma analogia muito legal, demore o tempo que for pra descobrir qual é a sua praia, e quando descobrir, não recue perante a nenhum pretexto, olha que interessante, então demore o tempo que for, a sua, a sua parada aqui na terra é descobrir o que que é, qual é a sua, é descobrir o que que é pra você, é descobrir o que que vai te fazer feliz, porque a felicidade, o sucesso, né, é algo muito individual, é algo muito intrínseco, sabe, a felicidade, o sucesso é algo muito individual, é muito singular, você é um ser singular, então não adianta você achar que o ideal do outro vai te agradar, não adianta você achar que o ideal das pessoas vai ser o seu ideal, que vai te fazer feliz, é aquela história que eu conto sempre, né, do, do, da, da goiabeira, a goiabeira que começaram a falar pra goiabeira, olha, você tem que dar manga, porque a manga é mais valoroso, a manga é mais legal, manga na nossa região dá mais dinheiro, então você tem que dar manga, e a goiabeira então começou a falar, nossa, verdade, se eu der manga vai ser bem legal, e a goiabeira começou a se esforçar em produzir manga, né, ela queria dar manga, só que ela é uma goiabeira, e essa é a triste história de frustração, né, de um ser que buscou fazer de um todo para ser outra pessoa, e talvez você esteja fazendo de um todo para ou agradar uma sociedade, ou agradar os seus pais, ou agradar o seu marido, a sua esposa, ou talvez você está fazendo de um todo para ser quem você não é, ou seja, você está buscando se encaixar em algum lugar, você está buscando fazer parte de algo que muitas vezes não é para você, não faz sentido para você, e isso muitas vezes vem pela falta de autoconhecimento, pela falta de autodesenvolvimento, às vezes a pessoa até começou um autoconhecimento, começou a se conhecer um pouco, mas ela não tem desenvoltura, ou seja, ela não tem energia, ela não busca o autodesenvolvimento, as estratégias e técnicas para ela se desenvolver, e ela não buscando isso, o que acontece? Ela fica presa, ela fica presa em um marasmo, ela fica presa em uma identidade falsa, ela fica presa num falso eu, e a minha monografia, a minha tese que eu vou trabalhar, vou começar a escrever agora, e eu estou dividindo com vocês para formular essa ideia melhor na minha cabeça e também para te ajudar a refletir, né, porque maior é o que serve, lembra? Ou seja, se eu estou aqui para servir você, eu busco crescer ainda mais a minha essência, a neurociência mostra que quem ensina aprende tipo 3, 4 vezes mais, segundo os estudos, então olha que interessante, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, quanto mais você ensina aquele livro que você leu, aquele curso que você fez, quanto mais você ensina para os seus, ou para as pessoas a sua volta, mais você aprende, olha que interessante isso, então quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, eu coloquei no tripé aqui, acabei não ligando a luz, agora, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, olha que interessante, então para que a gente possa entender o que Jesus disse lá atrás, que maior é o que serve, que faça os meus pequeninos e a ti eu honrarei, ou seja, faça pelos meus pequeninos, faça pelas outras pessoas, pequeninos muitas vezes as pessoas são menores do que você em um aprendizado, em algo específico, não é menor no contexto geral da vida, talvez você leu um livro que a outra pessoa não leu, então ela tem menos conhecimento do que você naquela coisa específica, não custa, ou talvez não é para custar você transbordar na vida do outro, você levar aquele conhecimento para o outro, e dessa forma você ganha, e foi na live que eu falei, se você não viu a outra live, volta aí no feed, tem uma outra live aí do lado, onde eu falo sobre a importância do outro, a importância do outro, a importância de fazer parte, alguém perguntou aqui como faço para me inscrever no curso, opa, muito bom, olha só, lá na minha bio tem um link, e nesse link tem alguns botões lá, eu vou até revisar lá, porque eu não olhei agora como é que está, mas eu tenho alguns botões, e nos botões você vai lá e vê o Life Evolution, que é o meu treinamento de produtividade, e a mentoria rumo ao alvo, que não tem inscrições abertas para a mentoria rumo ao alvo, a gente vai começar, vai trabalhar agora esse mês e mês que vem no curso de produtividade e alta performance, tá, que é o curso chamado Life Evolution, e eu vou colocar o link lá na bio, se não tiver já, acredito que tem, minha equipe já tenha colocado, tá bom? Sou seu fã, obrigado, 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 obrigado pelo carinho, então olha só que interessante, a gente, o maior é o que serve, quando você ensina você aprende mais, a neurociência te mostra, Jesus disse para a gente fazer pelos pequenininhos que ele nos honraria, então quando você faz pelo outro, o universo te honra, e as coisas começam a voltar para você, e muitas vezes o egoísmo das pessoas, elas pensam o seguinte, ah não, porque aí vai voltar, mas a pessoa é ingrata e não me devolve, não, não é aquela pessoa que vai te devolver, quem vai te devolver é o universo, muitas vezes você vai fazer por umas pessoas ou por uma pessoa, e aquela pessoa não tem nem estrutura psíquica para te devolver nada, então o que acontece? o universo te honra, esse é o grande ponto, o universo te honra, você vai amar, Chalene, a Marga está colocando aí, exatamente, então tem o Life Evolution, que é o curso de produtividade e alta performance, tá, e tem a mentoria rumo ao alvo, que não tem inscrições abertas ainda, tá bom? e eu vou avisando para vocês aqui, mas o intuito hoje então é dividir um pouco com vocês sobre esse ponto de estrangulamento aí, que é o que a gente vai falar agora bem rapidinho, que eu tenho que sair, porém eu queria trazer um pouco isso para você, eu queria começar a fortalecer isso dentro de mim também, porque dessa forma eu aprendo mais, né, eu começo a formular as ideias e criar as sinapses que eu quero criar para que eu possa escrever manografia e também para ajudar você a refletir um pouco e te trazer um pouco a consciência, né, do seu verdadeiro eu, que talvez esteja adormecido, talvez você não esteja desistindo dessa forma, talvez você esteja buscando ser aquilo que falaram para você que era legal, falaram para você que era o ideal, só que eu quero te dizer hoje que o ideal é a ideia de alguém, você precisa buscar o seu ideal, você precisa buscar, porque a felicidade, o sucesso, ela está dentro de você, dentro daquelas coisas que não necessariamente a sociedade impõe, não necessariamente os seus pais, o seu marido a sua esposa impõe, mas sim o que você vai impor para você, a sua autodeterminação, o que eu determino que eu quero fazer, o que eu determino que é a felicidade para mim, porque quando eu deixei o empreendedorismo, quando eu deixei de lado, né, as empresas e tudo mais para poder desenvolver pessoas, trabalhar com desenvolvimento pessoal, porque eu escolhi isso e não necessariamente porque isso daria mais dinheiro ou menos dinheiro, eu não olhei para isso, o que eu olhei, eu sei que quando você é perito em sua obra, você sentará entre os reis, porque a Bíblia diz isso, isso significa que se você for muito bom no que você faz, independente do que você faça, o universo vai te honrar, ou seja, o universo vai trazer para você de volta, esse é o grande ponto, ficará salva? Eu acredito que sim, Heloísa, se não der nenhum BO aqui, porque o Instagram muitas vezes às vezes buga, né, então assim, eu vou fazer de um todo para que fique salva sim, essa live, mas eu recomendo que você fique, eu recomendo que quem puder fique e assista ao vivo, porque se não ficar gravado, pelo menos você está aqui comigo, se você está vendo gravado, ótimo, consegui gravar, tá, e eu quero que você compartilhe, eu não avisei para as pessoas que eu ia chegar, que eu ia estar aqui agora, então tem um aviãozinho aí, compartilha, eu vou falar um pouquinho sobre esse estrangulamento do eu, né, esse estrangulamento que a gente trabalha um pouco na psicologia, e estrangulamento do eu é quando você vira para o seu filho e impõe para ele o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer, como que ele deve agir, e é claro que a gente tem que doutrinar os nossos filhos, é claro que a gente tem que direcioná-los, mas a gente não pode estrangulá-los, porque você provavelmente foi estrangulado, porque o desenvolvimento pessoal, infelizmente, ele está, ele era arcaico, ele era uma coisa, ele era uma coisa que não existia, que não acontecia, eu digo arcaico porque já existia lá no passado, mas meio que a superficialidade, ela tomou conta das pessoas, e agora, né, com essa, com a internet, com essa interação que existe, com essa globalização aí do conhecimento, a questão do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento tem crescido muito, isso é muito bom, e você que está aqui hoje, no Domingão, buscando esse desenvolvimento, buscando esse autoconhecimento, buscando esse autodesenvolvimento, você possivelmente vai agir diferente com o seu filho, com as pessoas à sua volta, só que não agiram com você, por falta da globalização, talvez, por falta da internet, por falta da interação, da busca do desenvolvimento pessoal, por falta de inteligência emocional dos seus pais, então você possivelmente foi estrangulado do seu próprio eu, exatamente, você foi imposto a você, e falaram pra você que você era lento, falaram pra você que você era rápido demais, falaram pra você que você era bravo, igual o tio Joaquim, era assim ou assado, na verdade construíram uma imagem, e você aceitou muitas vezes essa imagem que não é a imagem, sua imagem verdadeira, e eu chamo isso de distorção de autoimagem, é quando você se olha no espelho e você não vê exatamente quem você é, você não vê exatamente quais seus sonhos, o que faz sentido pra você, e viver uma vida sem sonhos, viver uma vida sem buscar algo que faz sentido pra você, é viver uma vida vazia, então esse é o grande ponto que eu quero trazer pra você em reflexão, quando se fala do estrangulamento do verdadeiro eu, que é essa a minha tese, que eu vou trabalhar e vou explicar isso, e vou trazer artigos científicos pra isso, pra mostrar que a gente é estrangulado, que a gente é imposto pra gente determinadas coisas, e a gente vai aceitando aquilo ali, começa uma distorção de autoimagem, e muita gente não acredita que pode mais, não acredita no seu potencial, não acredita no seu verdadeiro eu, e como encontrar o verdadeiro eu? Através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, através de lives como essa, pra você começar a refletir, pra você começar a trazer em reflexão, fazer essa autoanálise, essa autoreflexão do que que eu tô fazendo, pra você desrobotizar, parar de romantizar a vida, e começar a pensar o seguinte, poxa, será que eu tô romantizando demais, e querendo fazer o que tá todo mundo fazendo, e querendo buscar ser melhor na minha profissão, mas aquela profissão, será que é pra mim, será que é aquilo que eu almejo pra minha vida, será que o que eu quero construir, é isso que eu tô caminhando pra construir? Quando você chega na sua empresa, e você olha pro diretor da empresa, e você vê a vida que aquela pessoa tem, é aquilo que você quer pra você, e você tá fazendo com que chegue ali, será que é aquilo que aquela pessoa faz, vai te fazer feliz? Porque talvez não necessariamente aquilo te faça feliz, a felicidade, felicidade, Aristóteles tem uma definição maravilhosa de felicidade, e pra você que tá gostando, pra você que tá, vai dando um coraçãozinho, deixa eu ver o coração subir, deixa eu entender que você tá se sentindo, você tá acompanhando o meu raciocínio, você tá vindo comigo, e que isso de certa forma tá te ajudando a pensar, a refletir um pouco, esse processo sugestivo que eu tô trazendo pra você, tá te ajudando a refletir um pouco do seu verdadeiro eu, que talvez seja adormecido dentro de você, do verdadeiro eu que talvez esteja adormecido dentro de você mesmo, pra que você possa despertar, acordar pra vida, começar a despertar, eu tô vivendo uma vida que faz sentido pra mim, eu mudaria alguma coisa na minha vida, eu escolhi a vida que eu tô vivendo hoje, sabe, refletir sobre isso é muito importante, eu escolhi isso, é isso que eu quero, é isso que me faz feliz, feliz ou eu tô confortável, ou eu tô conformado talvez, tô conformado com essa vida, ou essa é a vida que eu escolhi, ou essa é a vida que faz sentido pra mim, trazer essa reflexão, refletir sobre isso, pensar sobre isso, meu pai não para de ligar, meu pai é assim, ele liga uma vez, aí não atendeu, ele liga de novo, ele liga de novo, ele liga de novo, graças a Deus né, porque eu tenho um pai, e tem gente que não tem, deve ser muito triste, mas assim, eu tenho que ficar desligando agora, qualquer coisa eu atendo aqui, falo com ele que eu retorno em um minutinho, mas olha só que interessante, estrangulamento do próprio eu, são pessoas que te amam muitas vezes, pessoas que querem o seu bem, só que pessoas que estão querendo implementar o ideal delas na sua vida, e aí elas estrangulam as suas decisões intrínsecas, as suas decisões da sua essência, elas estrangulam por quê? Porque elas querem, às vezes, te proteger, só que por falta de desenvolvimento, por falta de autoconhecimento, por falta de inteligência emocional, essas pessoas elas começam a estrangular e a impor a você ser igual a ela, a sociedade faz isso, esse efeito manada que existe, ela vai te impondo a se adequar, vai te impondo a se adequar àquele meio, ela vai te impondo a seguir a manada, a seguir a boiada, e o que eu quero trazer para você agora é a reflexão de, eu quero isso para mim, você tem livre-arbítrio, o universo te deu livre-arbítrio, a justiça é tão maravilhosa, universal de Deus, que você tem livre-arbítrio, então você pode também seguir a manada, tá tudo bem, ah Júnior, eu gosto de ser assalariado, eu gosto de seguir a manada, de seguir a boiada, de fazer as mesmas coisas, de não evoluir financeiramente, eu gosto, tenho a minha vida, faço meu churrasquinho na laje, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, jamais vou impor, jamais vou generalizar, jamais vou trazer um doutrinamento aqui para dizer para você o que você tem que fazer, não, eu só quero que você reflita se o que você está vivendo hoje faz sentido para você, só quero que você reflita se o que você está fazendo para alcançar novos objetivos e tal, se esse objetivo é para você, porque muitas vezes eu atendo em terapia, eu atendo em mentoria pessoas bem sucedidas financeiramente, pessoas que estão em grandes empresas, pessoas que são diretores de grandes empresas e que simplesmente se sentem vazios e pessoas que simplesmente têm uma desordem mental e emocional que é um processo inicial depressivo, sabe por quê? Poxa, por que essa pessoa que ganha tanto? Porque às vezes foi imposto a ela chegar até lá, a sociedade disse que aquilo era legal e ela não pensou, ela não buscou autoconhecimento, autodesenvolvimento, sabe o que aconteceu? Essa pessoa começou então a trabalhar muito, a buscar muito, a se desenvolver especificamente na profissão, só que ela nunca se perguntou se aquela profissão é para ela, ela nunca se perguntou se aquele doutrinamento que foi imposto a ele, ela nunca se perguntou se aquilo ali é de fato para ela, se aquilo ali faz sentido para ela, e aí ela chegou a um determinado nível bem legal, só que a felicidade não veio junto, é aquele estudo científico que tem naquele livro, jeito Harvard de ser feliz, é aquele estudo científico que mostra que sucesso sem felicidade é fracasso, porque aquele sucesso que você teve e que não faz sentido para você aquilo, que aquilo na sua essência, aquilo não faz sentido, esse sucesso aí você vai sentir um fracassado, mesmo tendo esse sucesso financeiro, esse sucesso na sua família, se você não escolheu aquela pessoa de verdade para amar, se você não escolheu aquela profissão, se você não escolheu aquilo ali, você vai sentir um fracasado, no fundo, no fundo, vai ter um vazio aqui, um vazio que não vai ser preenchido por coisas, e sim pela auto-reflexão, auto-análise e mudança em algumas coisas, tem um post que eu fiz aí no outro dia, que foi bem interessante, que a pessoa diz o seguinte, o que é que eu preciso tomar para ser feliz? Ela perguntou para um psiquiatra, a psiquiatra pegou e respondeu, você precisa tomar decisões, é isso que você precisa, tomar decisões para ser feliz, você precisa mudar algumas coisas, porque a felicidade ela é individual e intrínseca, Aristóteles, um pensador contemporâneo, é um cara sensacional, que fez um trabalho lindo, deixou várias coisas interessantíssimas para a gente refletir sobre a vida, ele tem uma analogia sobre felicidade, sobre sucesso, que eu acho sensacional, talvez você já me ouviu falando isso, mas eu reflito muito sobre isso, e eu acho muito importante você também refletir sobre, isso é desenvolvimento, e Aristóteles disse o seguinte, que a felicidade barra sucesso, ele queria retratar a felicidade e sucesso como um todo, é o desabrochar da própria natureza, isso significa que não é desabrochar da natureza do outro, não é ficar tentando ser quem você não é, não é ser aquela árvore, aquela goiabeira que ouviu os outros e começou a querer dar manga, e começou a se esforçar em dar manga e dar boas mangas, mas na verdade ela é uma goiabeira, e por mais que ela se esforce para dar mangas, por mais que ela camufle ali a realidade dela, aquilo é um falso eu, ela não é uma mangueira, ela é uma goiabeira, ela está aqui na terra com um objetivo, com um propósito, com um chamado, você pode chamar do que for, de fazer, de dar goiaba, então a goiabeira ela tem que dar goiaba, não adianta, a felicidade, não é que ela tem que dar goiaba, porque tem livre-arbítrio também, ela pode ficar lutando para dar outras frutas, mas tem um detalhe, o propósito dela, o chamado dela, as predisposições neurais, no nosso caso, no caso humano, predisposição neural, predisposição física, predisposição fisiológica, ou seja, aquilo que está dentro de você, que você tem facilidade em fazer, aquilo que te traz a felicidade, a essência interna, da sua essência, então o que aconteceu com essa história metafórica, é que essa goiabeira, ela procurou ser o que ela não era, e ela foi infeliz no processo, o processo foi frustrante, e eu vejo muita gente infeliz e passando por momentos de frustração, porque está procurando ser quem não é, está procurando se encaixar em lugares que teoricamente, para a sociedade, são lugares legais, mas às vezes não é legal para você, então eu estou vendo gente tentando se encaixar em onde não cabe, para poder provar para os outros, tentando ter um carro, ou ter uma coisa que não tem condições de ter naquele momento, para poder se encaixar em meios, para poder ser aceito em lugares, olha meu amigo Mavic, importados aí, muito bom, então esse é o grande ponto, sabe? Então, eu estou vendo gente fazendo de um todo, para se encaixar em lugares, inclusive entrou um amigo do motoclube aí agora, que eu mandei uma carta no momento difícil da minha vida, dizendo, amo vocês, foram momentos incríveis, foram 12 anos no motoclube, só que agora eu peço para sair, por quê? Porque eu não vou ficar, sendo que eu não tenho condições de administrar isso, estou num momento difícil, estava morando na favela no Rio de Janeiro, mandei uma carta linda, dizendo, momento de dificuldade, não tenho condições de ter moto agora e participar das reuniões, então eu me retiro e depois lá na frente eu entro de novo, porque eu sei que eu sou imagem e semelhança do Criador e que eu vou conquistar tudo de novo, e é isso que está acontecendo na minha vida, né, desses anos para cá, quem vem acompanhando, há três anos atrás eu estava na favela no Rio de Janeiro, momento muito difícil, complexo da minha vida, e hoje, graças a Deus, fazendo coisas incríveis, coisas grandes, com um programa de TV na Flórida e com várias coisas interessantes, dando palestras e treinamentos no Brasil todo, e fazendo um trabalho lindo online com alunos no mundo inteiro, esse é o grande ponto, então, por quê? Porque eu entendi essa parada da imagem e semelhança, que você já leu lá em Gênesis, provavelmente, que você foi feita imagem, foi concebida imagem e semelhança do Criador, só que se você não entendeu isso ainda, você não tem como desfrutar disso, e é quando aquela parábola dos talentos lá, né, é bem interessante que as pessoas que não interpretam isso muito bem, elas não entendem por que que ela diz o seguinte, que o que tem pouco, pouco que tem será tirado, e os que tem muito ainda mais será dado, porque os que tem pouco, eles olham, mas não enxergam, eles escutam, mas não ouvem na essência, quer dizer, escutar, você pode estar me escutando, todo mundo que está aqui está me escutando, só que às vezes você não está me ouvindo, às vezes você não está trazendo isso para você e refletindo sobre isso, você não está anotando muitas vezes, você está aqui só escutando, só para o descargo de consciência, talvez você está me olhando, aí, só que você não está me vendo, vendo os detalhes, vendo a gesticulação, vendo a destreza, vendo o preparo para te trazer todo esse embasamento, para que você possa refletir sobre as mudanças que você precisa fazer na sua vida, porque eu vou te falar uma coisa, tem uma coisa que ninguém vai fazer por você, ninguém, nem o universo, nem Deus vai fazer por você, e eu digo nem Deus vai fazer porque foi na história de Josué, né, Josué chegou na Terra Prometida e falou, Senhor, estou na Terra Prometida e... tem gente na Terra Prometida e Deus diz assim, vá e conquiste, com coragem e bom ânimo e lembre-se que eu estarei contigo, essa é a Terra Prometida, vá e conquiste, com coragem e bom ânimo e lembre-se que eu estarei contigo, não disse que estava vazia de esperando, não disse que estava tudo pronto lá te esperando, não disse que ia fazer por você, então qual é o grande ponto aí? a gente está aqui, é meio que um teste isso tudo, para a gente poder fazer o que tem que ser feito, para a gente poder ir com coragem e bom ânimo, então tem uma coisa que ninguém vai fazer por você, ninguém, a sua parte, isso só você pode fazer por você, nem Deus vai fazer, a sua parte só você pode fazer, e esse processo sugestivo, o que é um processo terapêutico, o que é um processo de mudança, de evolução, né, evoluir na verdade é criar, é formular novos aprendizados, novas crenças, novos acreditar, novos achares, você achar coisas achares, eu acho que não existe, né, é você achar coisas novas, você acreditar em coisas novas, inclusive de você mesmo, é mudar a crença, acreditar uma crença, porque a sua crença vai determinar se você vai ser gordo ou magro, a sua crença vai determinar se você vai ser casado ou solteiro, se você vai ser rico ou pobre, a sua crença, o que você acredita, se é crença de pobreza, é crença de riqueza, né, quais são as suas crenças, então evoluir é mudar a crença, é mudar essa programação mental, e o processo sugestivo, terapêutico, né, sugestivo, como psicólogo, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, e alguns, trabalha com processo sugestivo, um psiquiatra trabalha com intervenção medicamentosa, então o psiquiatra ele vai te dar medicamento, um psicólogo, um psicanalista, ou um hipnólogo, hipnoterapeuta, ou alguma outra coisa nesse sentido, né, vai, um terapeuta desse, vai te trazer sugestivo, ou seja, vai trabalhar a sugestão, o poder tão maravilhoso da palavra, né, de você começar a afirmar, a falar pra você mesmo, então isso que a gente tá fazendo aqui, de certa forma, é um processo terapêutico, né, é você começar a sugestão, é você começar a trazer isso pra você, colocar na sua vida, encaixar, falar, caraca, é verdade, eu fui estrangulado do meu próprio eu, né, e nesse estrangulamento aconteceu que eu abandonei o meu verdadeiro eu, a minha essência, e hoje eu vivo o que eu fui induzido a viver, só que alguém me trouxe o despertar, alguém me fez acordar pra vida, e eu espero que essa pessoa seja eu em algum momento, traga o despertar pra sua vida, pra que você possa entrar nesse movimento tão maravilhoso que é o Acorda pra vida, então esse despertar, né, que até um despertador que eu ganhei, ganhei um despertador, uma camisa, uma caneca, do meu seguidor querido aí, que é o meu mentorado, meu aluno, né, que é o Marcelão, não sei se ele tá aí, o Marcelo Cabrito, que me deu de presente, veio uma caixa maravilhosa, depois eu pego pra vocês olharem ali, que foi justamente esse ponto, né, esse ponto de tipo, ele acordou, ele despertou, e é isso que eu quero trazer pra você, o despertar, o acordar, sabe, acorda, a Bíblia diz assim, até quando dormirás, ó preguiçoso, a pobreza o avassalará como assaltante a mão armada, ou seja, você vai ficar pobre, e pobre não só financeiramente, pobre espiritualmente, pobre em vários aspectos, emocionalmente, fisicamente, em relacionamento, então a pobreza é isso, pobreza é improdutividade, pobreza é você não viver o que há de melhor, é você não ter subsídio pra isso, seja mental, físico, psíquico, esse é o grande ponto, então a reflexão de hoje é, o estrangulamento do verdadeiro eu, foi o desvirtuamento que você teve aí, da sua verdade, da sua essência, de quem você verdadeiramente é, aí você vai perguntar, Júnior, mas e quem eu verdadeiramente sou? Isso é uma coisa que só você pode descobrir, só que você tem um sensor aqui, ó, todos nós temos, um sensor que apita quando você começa a se aproximar, é tipo aquele quente e frio, sabe aquela brincadeira? Quem conhece essa brincadeira do quente e frio? Tá quente, tá frio, a pessoa tapa lá e vai tá quente, tá frio, é tipo isso, é tipo isso, e é como eu falei, eu citei aqui, Nietzsche, né, pensador contemporâneo que dizia que demora o tempo que for pra descobrir qual é a sua praia, e no dia que descobrir, não recue perante a nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Então nesse texto de Nietzsche, o que ele tá dizendo é, a parada da vida é descobrir qual é a parada da sua vida, essa é a coisa, o segredo é descobrir o que é pra você e o que não é, o segredo da vida, da felicidade e do sucesso é descobrir o que é pra você e o que não é, o que você diz não, mesmo que o contexto social, né, que a sua família diga, nossa que loucura, como é que você diz não a esse emprego, você vira pras pessoas e fala, vai lá você, nossa mas aquele é o emprego que todo mundo queria, mas eu não sou todo mundo, eu sou um ser humano singular, eu tenho uma digital que só eu tenho, isso significa que nós somos diferentes, existem coisas que te deixam feliz, existem coisas que te deixam triste, não necessariamente são coisas que me deixam triste, me deixam feliz, então você de uma certa forma é diferente de mim, você precisa descobrir qual é essa diferença, por isso que o autoconhecimento é tão importante, eu preciso descobrir o que que é pra mim, o que que não é, o que que é gatilho positivo pra mim, que me eleva, me deixa forte e o que que é gatilho negativo, que me derruba, me deixa pra baixo, quando eu começo a descobrir essas paradas aí, eu começo a ter mais energia ou menos energia, eu começo a sugerir pra mim ter mais energia, ou seja, eu começo a me determinar, eu começo a me induzir a ter mais energia ou a derrubar o meu nível de energia, seja de uma forma consciente ou inconsciente, então o estrangulamento do verdadeiro eu, nada mais é do que aquele ideal do outro que foi implementado pra você durante toda uma vida, e às vezes você tá vivendo uma vida sem propósito, sem fundamento, sem tesão, sem aquele hashtag sextou, pra você sexta-feira é a coisa mais maravilhosa do mundo, sábado, domingo, por quê? Porque domingo já não é tanto, né? Porque já tá perto da segunda, tá vivendo uma vida medíocre, uma vida, sabe, tá dormindo ainda, você tá dormindo, e é o que a Bíblia diz, até quando dormirás, ó preguiçoso, a pobreza avassalar como assaltante a mão armada, esse é o grande ponto, sabe? Até quando vai ficar dormindo? Até quando vai me escutar, mas não vai me ouvir? A mim, ou a outros envolvedores, ou ao que o universo te manda, né? Às vezes aquilo que aconteceu de ruim na sua vida foi pra te ensinar alguma coisa, às vezes aquela lição ali foi simplesmente pra te fortalecer, e você tá aí reclamando, ai, 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 não! Às vezes aquilo foi só pra te ensinar, às vezes aquilo foi só pra fazer você, ei, desperta aí, acorda, presta atenção, às vezes aquele tropeço pode ter sido provocado por você, pode ter sido aceito por você em determinado momento, mas, às vezes foi só pra você aprender, às vezes aquilo de ruim que aconteceu na sua vida, você fala, caramba, por que Deus deixou isso acontecer? Pra fazer você aprender, pra fazer você rever outros conceitos, rever algumas coisas, pra quê? Pra você viver coisas maiores na sua vida. eu acredito nisso, e você pode não acreditar nisso, e tá tudo bem, então acha que as coisas ruins que estão acontecendo, que aconteceram na sua vida, foi só pra você sofrer mesmo? É, você pode acreditar nisso, isso é um problema seu, inclusive, mas eu acredito, e trago embasamentos científicos pra isso, trago embasamentos espirituais pra isso, de que nada acontece por acaso, e que até as coisas ruins que acontecem na sua vida é pra te ensinar, ou seja, você nunca perde, você sempre, ah, mas aquela pessoa fugiu, ah, aquele dinheiro que foi roubado, ah, aquilo que eu perdi, não, você não perdeu, você aprendeu, você nunca perde, você aprende, você aprende, e às vezes você se livrou até, às vezes foi um livramento, não é pra você pensar que tudo é livramento, às vezes é aprendizado, pra você mudar alguma coisa, porque eu conheço gente que acha que tudo é livramento, todo mundo que passou na vida dele foi embora é livramento, não necessariamente, às vezes é um aprendizado, às vezes é pra você aprender, às vezes não foi livramento, seria maravilhoso aquela pessoa estar na sua vida, só que foi, não foi livramento, às vezes foi só pra você aprender, aprender que você tem coisas que você precisa evoluir, mudar, e melhorar, sempre vai ter, mas talvez tenha uma coisa escancarada na sua frente, que tá te emperrando, te segurando pra ir pro próximo nível, quem se sente preso, aí pro próximo nível, quem já chegou no nível e tá se sentindo preso pra pular pro próximo nível, na hora que você começa a ter essa compreensão, compreensão que só você pode ter, não adianta eu falar, ou outra pessoa falar que você tá assim, preso no nível, não, você tem que ter essa percepção, quando Jesus começou a fazer o que ele veio fazer na terra, ele passou 40 dias no deserto, em auto-reflexão total, Freud pra criar psicanálise, ele fez o que ele chamou de auto-análise, ele parou pra refletir muita coisa da vida dele, então o que você tá precisando fazer na sua vida é esse momento de entrega, esse momento de entrar em você, e aí você vai começar a achar respostas que você tá procurando fora, ele não tá fora, tá dentro, por isso que a Bíblia diz em Lucas 17, 21, o reino de Deus tá dentro de vós, tá aí, tá dentro de você, a resposta tá aí, você só precisa buscar, eu recebi um convite agora do Frank Aguiar pra ir pra um ritual, né, de reflexão, ritual espiritual, e com um chá chamado Ayahuasca, eu nunca tinha ouvido falar, tô dando umas lidas aqui, estudando, que é pra trazer essa expansão da consciência, eu resumi nisso, expansão da consciência, tô com um pouco de medo ainda, né, vai ser terça-feira, essa reunião, a gente vai se reunir pra falar de trabalho, e aí depois vai ter esse chá chamado Ayahuasca, né, com toda essa coisa espiritual aí, de expansão da consciência, pelo menos foi isso que eu retratei aí, ao estudar um pouco sobre o Ayahuasca, saber o que que é isso, né, essa planta medicinal aí usada pelos índios, você não ouviu ainda, pesquisa no Google aí, tem muita coisa legal, tá, mas o grande ponto é a expansão da consciência, é pra te ajudar a entrar em você e descobrir qual é a sua parada aqui na Terra, o que que você tá fazendo aqui, o que que você tá fazendo aqui, essa é a pergunta que eu tenho pra você, o que que você tá fazendo, o que que vai te fazer feliz nessa vida, você tá indo pro fim, cada ano é um ano a menos, cada dia é um dia a menos, ah, mais um ano de vida, não, 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 é menos um ano de vida, você tá caminhando pro final, o tempo é a degradação da vida, ou seja, o tempo é a degradação da vida, é o caminhar pro final, e envelhecimento, né, tem gente, nossa, Júnior, você tá envelhecendo, o cabelo tá caindo, lindo, graças a Deus, eu tô vivo, por isso que eu tô envelhecendo, então o tempo é a degradação da vida, a gente tá caminhando pro final, e a gente tá, que você tá caminhando pra onde, o que que você tá, qual é a sua aqui na Terra, você tá aqui fazendo o que, de fato, o que que você tá fazendo aqui, qual é a sua praia, o que que faz sentido pra você, o que que vai te fazer, trazer feliz, quando você chegar no final, porque vai chegar da sua jornada, o que que você quer ter conquistado, o que que você quer ter vivido, o que que você quer ter feito, o que que você quer ter feito, pensa nisso, sabe por quê? Porque se você não pensar nisso, você vai terminar seguindo a manada, se você não pensar e entender que o tempo é a degradação da vida, que a gente tá caminhando pro final, que cada dia é um dia a menos, cada ano é um ano a menos, se você não começar a entender que a jornada de tempo vai acabar, e você, você quer ter vivido o que? Você quer ter feito o que? Porque se você não começar a pensar sobre isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que entra num táxi e fala pro taxista, segue, ele vai andar, 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 vai acabar o combustível do táxi, vai acabar os seus recursos financeiros e você não vai chegar a lugar nenhum, tem gente que tá num táxi da vida, andando, porque o táxi da vida não para, a vida não vai parar pra te esperar, tá andando, e sabe o que que acontece? Esse táxi da vida vai parar, ele vai acabar, vai acabar o combustível, a sua janela de tempo vai ser fechada, e aí, você quer ter vivido o que? Você quer ter buscado o que? E a felicidade não está em nenhum lugar, está na busca, é isso que eu quero que você entenda, a felicidade não tá lá, aí quando eu viver aquilo ali eu vou ser feliz? Não, você vai ter um momento de alegria e tal, é bem legal, mas o que eu quero te dizer é que a jornada, a caminhada é isso, aí você tem aquele momento eufórico do quase conquista, que é mais do que a própria conquista, quase conquista ali, aí você conquista, uau, maravilhoso, e aí, qual é a próxima conquista? Se aquilo parar, você morre, se aquilo parar, se esse ciclo parar, você morre, a não ser que você vá ficar vivendo uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida sem sentido, sem fundamento, vai robotizar a vida, que é simplesmente acordar, fazer tudo aquilo lá que já tava tudo meio programadinho e dormir, acordar, fazer tudo aquilo, talvez é isso, e você tem livre-arbítrio pra viver isso, mas eu tô aqui falando pra pessoas que tão buscando melhor performance, que tão querendo performar mais, ou seja, ter mais resultados, pessoas que tão buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento pra construir, de fato, uma vida próspera, uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena, e por que uma vida que vale a pena? Porque existe uma pena por estar vivo, a pena da perda, a pena do tropeço, a pena da frustração, existe uma pena, existe uma pena que você tem que pagar pra estar vivo, da dor, do tropeço, da frustração, da derrota em alguns momentos, dos tropeços, de que você cai de cara, daquela pessoa que te trai, te sacaneia no meio, no longo do processo, porque a pessoa dá o que tem, e às vezes ela deu feedback que ela era daquele jeito, e você botou chantilly em bolo de lama, né, ou seja, você fingiu que não tava vendo, botou chantilly, enfeitou, e na verdade você botou chantilly em bolo de lama, lá na frente você tropeça, e aquela pessoa faz o que ela faz mesmo, e tá tudo bem. O grande ponto é, e aí, o que você tá buscando, o que você tá querendo, o que que te faz feliz, o que que te faz bem, o que que você quer construir no final do processo? A vida que vale a pena é uma vida que vale essa pena, que vale a pena de tá vivo, que vale a pena de tá vivo. Obrigado, meu querido. Esse é o grande ponto, esse é o grande ponto. A vida que vale a pena é uma vida que vale todos esses tropeços, a vida que vale toda essa angústia, todas essas coisas ruins que acontecem no dia a dia, sobre a perda. Uma vida que vale a pena é que vale a pena essa pena que a gente paga todos os dias por estar vivo, ou pelo menos quase todos os dias, de coisas ruins, coisas que saem do controle, de frustrações por não conquista, por buscar algo e não conquistar frustrações, então existe uma vida que vale a pena, existe uma vida que transcende a isso, porque tem muita gente vivendo essa vida, a vida que vale a pena, a vida que é tão maravilhoso tudo que você vive, que o pouco de coisas que acontecem não afetam. Existem pessoas e muitas pessoas que vivem essa vida que vale a pena, e você tá vivendo uma vida que vale a pena, você tá construindo essa prosperidade, essa coisa incrível, você tá fazendo, quando sua janela se fechar, quando você chegar no final da sua jornada, o que você vai ter conquistado? O que você quer ter, olhar pra trás e ter orgulho e falar, eu fiz, eu provoquei, eu busquei, eu realizei, eu não consegui realizar não, mas eu, nossa, eu lutei por aquilo e foi maravilhosa a jornada, porque no decorrer da jornada eu fiz muita coisa boa. Sim, porque eu tenho os meus sonhos, e às vezes nem vão realizar, e você quer saber? Tô nem preocupado se vai realizar mesmo ou não, mas que eu vou buscar, eu vou caminhar, e eu vou fazendo com que o processo seja prazeroso, e vou vivendo, usufruindo essa jornada com muito carinho, é verdade. Quando eu falo de milhões, se eu pensar, vou dar um exemplo, eu penso aqui, ah, eu quero mil alunos na próxima turma, e eu trabalho ali com a minha equipe, não sei o que, aí a gente bota, tipo, sei lá, 500 alunos, poxa, não bati minha meta de mil, mas eu vou fazer ser prazeroso esses 500, eu vou fazer valer a pena aquilo ali, sabe? Esse é o grande ponto. Talvez você não, você tá mirando na lua aí, talvez você acerte numa estrela, o que eu quero te dizer é que quem não tem sonho, quem não busca trabalhar isso dentro de si, tá tendo uma vida xoxa, uma vida sem sentido, uma vida pretê, uma vida mediana, uma vida média, sem fazer coisas, a vida não é a quantidade de vezes que você respira, isso não é a vida, isso é sobreviver, a vida próspera, a vida de performance, a vida que vale a pena, é aquela quantidade de vezes que você perde o fôlego com algo, nossa, tipo, tão maravilhoso, agora, por exemplo, eu tô fechando um treinamento e eu vou subir um palco e tenho centenas de pessoas lá embaixo e tal, e já dá aquele frio na barriga e aí eu já tô começando a perder o fôlego com isso, é isso, esse é o ponto, esse é o ponto. Então, o que eu quero trazer pra você em reflexão hoje é, você foi estrangulado em algum momento, mas o seu verdadeiro eu, a sua essência, tá aí. E a Ana Lua perguntou, como aumentar a energia, Júnior? Sabe como é que você aumenta a energia, Ana Lua? Buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, buscando se conhecer, saber quem é você, saber o que que te traz felicidade, o que que te deixa feliz, sabe porquê, Ana Lua? Porque ninguém fica triste do nada, entende isso? E ninguém fica feliz e motivado do nada, gatilhos são ativados, às vezes você nem sabe qual foi o gatilho, mas gatilhos são ativados, ou seja, você precisa descobrir quais são os gatilhos, seja visual, aquele filme que você vê, aquelas pessoas que você vê, aquela coisa, aquele programa que você vê, que você assiste, aquele vídeo do YouTube que você vê, visual, seja auditivo, aquela música que você ouve, tem música que te eleva e música que te tira a energia, você precisa saber quais são essas, refletir sobre isso, ativar gatilhos positivos, seja auditivo, visual ou sinestésico, aquela pessoa que você toca, que você abraça, que você tá perto, aquele pensamento que você tem, qual o pensamento que te faz elevar o nível de energia e quais os pensamentos que derrubam você? Então essa parte sinestésica ela é muito importante também, essa formulação que existe dentro de você, de pensamentos, então você precisa começar a entender o que que te eleva e o que que te derruba, então como que eu aumento a energia? Ativando gatilhos positivos, eu, eu, quando eu, eu tenho um livro chamado Milagre da Manhã, que é maravilhoso, e ele fala ali um passo a passo pra você ficar mais produtivo, a produtividade do Milagre da Manhã é o seguinte, é você ver vídeos logo cedo, é você escrever alguma coisa relacionada ao seu sonho, porque isso gera dopamina, né, é você fechar os olhos e meditar sobre você vivendo o seu sonho, ele te dá vários gatilhos positivos logo pela manhã, e aí faz seu dia ser mais produtivo, então olha só, quando eu aumento o meu nível de energia, de pensamentos positivos, de focar no positivo, de ver vídeos, de ouvir coisas, ou seja, de ativar todos os meus, a senal de gatilho positivo, o que que acontece? Eu aumento minha energia, fico mais energizado, mais motivado, e aí o que que acontece com esse motivo pra ação, né, essa motivação? O que acontece é que eu sou mais produtivo, e quando eu sou mais produtivo, eu tenho mais resultados, então esse é o grande ponto, é buscar o autoconhecimento, buscar o autodesenvolvimento, é isso que a gente vem fazendo aqui, vocês são meus convidados pra participar do meu grupo do Telegram, né, os Invencíveis, são pessoas que não se dão por vencíveis nunca, que fazem de eventuais tropeços, passos de dança, ou seja, que sempre aprendem com tudo que acontece na vida, então são os Invencíveis, onde eu coloco livros, áudios, vídeos, enfim, e é um grupo mudo, só eu falo pra não ter aquele tanto de coisa, né, então vai lá na minha bio, clica lá, eu vou até dar uma olhada se tá lá também, tá bom? Pra quem quer entrar no live, fica de olho, fica ligado aí que a gente vai abrir as inscrições agora na semana que vem, tá bom? Não é o intuito da live não, mas alguém perguntou aí, tá? A gente vai fazer live falando de produtividade e eu vou falar um pouco mais sobre o live, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tô muito feliz com a sua presença, tô muito feliz com você que tá vendo aqui ao vivo hoje, domingão, você que tá vendo gravado aí do seu celular, do seu computador, enfim, da sua cidade onde você tá, parabéns por ter chegado até o final, eu fico muito feliz com pessoas que terminam, que começam, pessoas que chegam e ficam até o final, de que começam o livro e terminam, de que começam coisas e terminam, então você que é uma pessoa que tá terminando, começou, chegou ao final da nossa live, tô muito feliz de você estar aqui, deixa seu comentário aí embaixo no feed, tá? Comenta aí qual foi o momento que mais chamou sua atenção na live de hoje, tá bom? Porque esse feedback pra mim é maravilhoso, você que tá vendo gravado, você que tá vendo ao vivo, compartilha com os amigos, brinta, bota nos seus stories, o nome disso é corrente do bem, é você ver uma coisa que fez sentido pra você, que te ajudou e você queria ajudar outras pessoas com isso, porque o dízimo, o transbordar na vida do outro, não tem nada a ver com pegar o dinheiro e ficar lá e dar na igreja, não, tem a ver com você transbordar na vida do outro, tem a ver com você doar pro outro, e às vezes você doa conhecimento, às vezes você doa dinheiro e às vezes você doa um direcionamento, você indica coisas e isso é uma maneira de doação, fez sentido pra mim e eu quero que faça sentido pra vocês. Então eu vim falar um pouco sobre o estrangulamento do verdadeiro eu, reflitam sobre isso, vejam essa live novamente, eu vou fazer de um tudo pra deixar ela gravada aqui, tá bom? Se eu não conseguir, só quem viu ao vivo, se eu conseguir, parabéns, você tá vendo gravado, tá chegando no final. Beijo no seu coração, até a próxima, vamos lá gente, usufruir desse domingão maravilhoso aqui em São Paulo. Beijo no seu coração, tchau gente!